No mês passado, gente, nós mostramos aqui um problema bem simples de resolver, mas que estava incomodando bastante. Isso na rua radialista Antônio Assoção de Jesus, que fica no bairro dos bancários, inclusive uma rua bem importante do bairro dos bancários aqui em Jumpessoa. O problema é uma árvore que está quase caindo e os moradores não sabem mais o que fazer, porque eles não podem, eles, tomarem uma atitude. É proibido. A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa disse, se comprometeu que esse problema ia ser resolvido em uma semana, mas até agora nada. E aí nós, como prometemos, voltamos lá para mostrar isso. Se fez, a gente mostra. Se não fez, a gente mostra também. É o quadro A Gente na Comunidade. De baixo desse sol paraibano, uma das coisas que a gente sempre procura é uma sombrinha de uma árvore. Mas aqui na rua radialista Antônio Assoção de Jesus, a sombrinha desse IP amarelo aqui não é lá muito confiável, não. Olha só como é que está essa árvore totalmente deitada. Ela está quase, quase caindo já aqui. O problema é tão grande que os moradores estão fazendo uma anotaçãozinha aqui, olha só, na parede, para mostrar como é que está o avanço dessa queda dessa árvore. Aqui em 21 de fevereiro, ela estava no ponto onde eles marcaram a 1,75 de altura do chão. No mesmo ponto, no dia 11 de julho, a última marcação, ela já estava a 1,61 metros, 14 centímetros a menos de ângulo na árvore. Ou seja, ela caiu mais 14 centímetros. Nós já fizemos várias solicitações e nada foi feito. Inclusive, na outra reportagem que foi feita, eles deram um prazo de oito dias, que seria na próxima quarta-feira. Chegou a próxima quarta-feira e nada de chegar a solução? Não, nada de chegar, não deram nenhuma satisfação, nem vieram aqui. Aí a gente, assim, tem vários protocolos. No momento eu não estou com os protocolos, porque o proprietário do prédio é que está com tudo, mas nós temos todos. Então, o que é que acontece? Foram feitos vários protocolos? Foram feitos vários protocolos. E veio uma equipe de bombeiro aqui e ele olhou a árvore e disse que realmente ia cair, que estava perigando. A qualquer momento essa árvore ia arrear, que ia puxar essa parede toda, os fios iam cair, que a gente tinha que tomar uma providência. Mas o que é que acontece? É um ip amarelo, é uma árvore protegida. A gente não pode fazer esse particular, porque a gente poderia se reunir aqui e fazer a poda, mas não pode, por ser uma árvore protegida. Aí a Energizo veio, fez a parte dela, recortou toda a fiação e o que acontece? Todo mundo que chega vê que é um perigo, que está danificando o meu comércio, que já levantou a minha calçada, rachou a minha parede. Todo mundo vê que é um perigo menos a sem infra? Menos a sem infra. Não vem, eles não mandam a equipe, não fazem nada. E é uma árvore muito pesada, porque quando arrear, o que acontece? Leva tudo, ó. Aí eu escuto que a árvore fica estralando, a gente já fala com alguns clientes para não colocarem carro desse lado e cá. Mas tem gente que não sabe, que a gente não está aqui, bota e, quer dizer, tudo pode acontecer, né? Uma coisa pior, mais grave. Tem um detalhe também aqui, perto da raiz, no fim do tronco. Almeida, vem mostrar aqui rapidinho. A árvore já está rachando. O tronco dela já está rachando. São esses estralos aqui que você ouve? Exatamente, são esses estralos. Porque essa rachadura era bem menor, na faixa de uns 4 centímetros, já aumentou isso tudinho. Toda vez que a gente começa a escutar os estralos, aí a gente corre, né? E vem ver e realmente está aumentando essa parte aí. Então, assim, nós estamos em mãos atadas, não podemos fazer nada, né? Nem porque se a senfra não faz, mas se pelo menos nós pudéssemos fazer, seria muito bom. Mas a gente não pode também, por ser uma árvore protegida, né? Desde abril, eu vi o perigo que realmente estava causando essa árvore, em tempo de cair em cima de uma pessoa, de um veículo, né? E eu tomei a frente, dei a entrada na Seman, ao eu chegar lá, quando eles viram as fotos, ele já disse de cara que vinha tirar a árvore. Com realmente um mês depois eles vieram. Só que o problema todinho, esse corte dessa árvore tem que ser de cima para baixo, entendeu? Então eles não têm o MUC, o problema todinho está aí. Quando o responsável veio, da CEDURB, porque a Seman aprova o corte ou a polda da árvore. E a CEDURB que realiza. E a CEDURB quem executa o serviço. Só que o contrato dos MUCs tinham vencido, tinham vencido. E eles estavam sem esse caminhão para fazer... Sem esse equipamento para poder fazer a retirada, que é o equipamento apropriado para fazer. Aí o rapaz, a gente ficou com o telefone dele monitorando, que ele disse que ia regularizar essa situação. Só que até hoje, realmente não foi feito, renovado o contrato. Às vezes o pessoal coloca os carros aqui e quando eu vejo, aí eu digo, por causa da sombra, aí eu digo, olha, é melhor se eu tirar porque é uma situação que está a árvore. Aí a gente pede para realmente... Dando os materiais, tudo bem, mas o problema é a vida. Porque uma árvore dessa, esse pedaço caindo em cima de uma pessoa, é uma tragédia. Eu imagino como é que vai ficar essa situação aqui. Verdade. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Vitória. Boa sorte para vocês. A gente pede que a CEDURB venha intervir aqui porque a sombra é importante, o IP é importante, mas a vida humana é mais. Está em perigo aqui e a gente precisa resolver esse problema. Além do mais, porque a CEMAN assumiu um compromisso público com a comunidade em resolver esse problema em uma semana. A comunidade já vem aguardando por isso, por esse serviço há muito tempo. E aí eles deram mais um prazo, um prazo de uma semana, que mais uma vez esse prazo não foi cumprido. Então, é mais um motivo para a nossa equipe assumir esse compromisso junto à comunidade de que nós vamos estar acompanhando essa situação de perto até mesmo para que ninguém se machuque com essa situação, né? A nossa produção entrou em contato mais uma vez com a CEMAN. E a informação que nós recebemos é que essa situação vai ser encaminhada para o chefe da divisão de arborização e reflorestamento para poder resolver o problema. Eu acho até que ficou mais difícil agora, né? Antes estava até fácil, em uma semana resolvia, agora parece que ficou mais complicado. Por esse motivo, ainda não tem um prazo para o problema ser solucionado. Também procuramos a CEDURB para ter uma resposta sobre essa situação, mas até agora a gente não teve resposta. Gente, é um problema tão simples de se resolver, mas que faz tanta diferença para a comunidade e não entendo por que tanta burocracia. se depois essa árvore cai em cima de uma criança, cai em cima de alguém, a tragédia está feita e está aí a prova da omissão das autoridades. Nós mostramos o problema, a comunidade vem alertando, não é de hoje, mas ninguém faz nada. É uma omissão completa. A gente vai ficar mostrando, hein, gente? Eu sei que passa uma bola a semana, a CEDURB, mas é tudo prefeitura. E aí a prefeitura tem que funcionar, porque nós pagamos nosso...